Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Carol Marcelino e hoje o vídeo tá muito especial. Tô aqui arrumando as coisinhas do Davi, porque hoje é o primeiro dia de aula dele na escola e tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo ainda e eu acordei mais cedo pra arrumar as coisinhas dele, vou mostrar aqui. Esse aqui é o uniformezinho dele, tem a sabatinha, um casaquinho, uma calça e tem uma blusa também. Aí aqui a lancheirinha dele, com comidinha, aguinha, uma roupa extra e um lenço umedecido. Basicamente é isso, agora eu preciso preencher isso aqui com o nome dele e ele tá pronto pra ir pra escola. Eu tava pensando tanto que Deus faz tudo perfeito, desde que a gente chegou hoje, faz quase três meses, né? Eu queria muito que ele fosse pra escola, pra eu poder ter o tempo pra mim, pra ele poder brincar com criança. criança, ele também tem muita necessidade de brincar com outras crianças, sabe? Ele acabava ficando muito em casa, só com adulto. E a gente saia na rua e ele ficava desesperado pra brincar com outras crianças e pra aprender a língua, a cultura. E a gente tentou faz muito tempo colocar ele na escola e não tava dando certo. E quando a gente chegou aqui ele usava a fralda ainda, né? E a escola não dava certo, não dava certo, não dava certo. E nesse tempo, enquanto a escola não dava certo, a gente tirou ele da fralda, sabe? Se estabilizou aqui, encontrou apartamento, se mudou, a gente já tá ambientado. Esse atraso da escola, na verdade, só foi bom, porque eu consegui tirar ele da fralda com segurança, com tranquilidade, sem pressão. Então, assim, foi no tempo perfeito de Deus. E outra coisa, e a gente tinha, há um tempo atrás, a opção de colocar só na pública, porque as consertadas estavam todas sem vaga. E, de repente, uma consertada, que é uma escola particular, é que metade do governo paga, metade da gente, teve vaga. Assim, do nada. Aí eu devia estar indo nessa escola, que é uma escola muito, muito, muito boa aqui de Zaragoza. E eu fico muito feliz, muito tranquila, assim, a gente foi conhecer a escola. Tô muito feliz. Acredito, assim, que vem de Deus, sabe? Quando as coisas vêm de Deus, vão dar certo. E é isso, gente, só um bate-papo aqui pra contar pra vocês. Deu tudo certo. E foi perfeito. Foi no tempo perfeito. Do jeito perfeito. Deus é top. Então, bora lá. Que a gente tem um trabalho agora. Que é acordar esse menino cedo. E colocar o uniforme. Por dia? Você acordou bem? Tá animado pra ir pra escolinha? Sim. Depois. Vai depois pra escolinha. Ah, tá bom. Agora vai ficar na coberta. Deixa eu ver. Você tá muito lindo. Tchau? Você tá me dando tchau? Vem, vamos. Vem, vamos. Tem que botar esse casaco. Tá frio lá fora. Vai ser do colégio? É. Acabamos de deixar o Davi. Ele ficou lá bem bonitinho. Não chorou, deu tchau. Muito tranquilo. Porque chorou fui eu só. Ai, mas é que é tão difícil, né amor? É. Ai, deixou ele lá. Parece que... Ai, o coração aperta. Mas foi tudo bem. Graças a Deus. O primeiro... O primeiro momento foi... Tranquilo. Acabamos de deixar o Davi na escola. E assim... Cheguei em casa. O dia foi treinar. Tá um vazio. Essa casa tá muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu tava doida por esse momento. Agora que chegou, eu tô achando estranho. Acho que vai ser uma adaptação pra todo mundo. Eu não consegui gravar muito, deixando ele na escola e tudo mais. Porque tem outras crianças. Então eu fiquei um pouco assim. Seus pais iam ficar meio irritados por eu estar gravando, né? Acabam gravando o rosto das outras crianças. Às vezes as pessoas não gostam. Como eu sei que vocês já vão perguntar, muita gente... É... Sempre me pergunta quando eu falo de adaptação sobre a língua. Essa escola que ele tá indo é bilingüe. Então ele vai aprender o... Vai aprender o espanhol. E o inglês. Eu ensinei ele o básico. Pede água, pedi comida, fazer xixi e cocô. Que era... Isso é o básico. O resto ele vai aprendendo com o tempo, sabe? Então eu tô bem tranquila. Eu sei que criança se adapta muito fácil, muito rápido. Ele vai aprender várias palavras super rápido. E... Vai dar tudo certo. Tô doida pra saber... Tudo. A hora que ele chega em casa, eu vou gravar. O bom agora é que eu tenho um tempo pra mim. Pra me organizar. Organizar meus vídeos. Fazer academia. Né? Dar um... Uma focada um pouco em mim. E ele também, né? Vai aprender muita coisa. Nem sei o que eu faço primeiro. Se eu limpo a casa. Se eu assisto um filme. Se eu leio. O dia tá bem nublado hoje. E tá frio. O escudo, Capitão. Ai, meu amor! O que é isso? Tudo bem, minha mãe? Eu... O dedo falou... Ei... O que é isso na sua mão aqui? O que? Olha! Você pintou? Nossa, você pintou! Tem dois olhos na sua mão? É... Tá assim? Dá um abraço aqui. Ai, foi muito legal essa escolinha? É! Você gostou? Gostei! Ele assistiu? Gostei, mamãe que você assistiu? Eu assisti! Você assistiu, Dezinho? É! E você gostou muito, Davi. O que mais que você fez hoje? Ele assistiu. Bom dia! Hoje é o segundo dia de aula. Já acordamos ele. Eu achei que ia ser bem difícil. Mas ele acordou. Colocou o uniforme. Tá lá deitado. Ontem eu nem mostrei, mas ele chegou da escola. E ele desmaiou. Ele capotou de sono. Dormiu umas duas horas de tão cansado que ele tava. E ontem a noite a gente penou pra fazer ele dormir. Mas conseguimos fazer ele dormir cedo. Cedo. Onze horas foi. Onze e pouco. Mas deu certo. Ele dormiu oito horas. E eu também. Então tá tudo certo. Agora tô arrumando as coisinhas dele aqui. E partiu para o segundo dia de aula. Ele ontem não queria falar de escola. É... À noite, assim. Eu falei, Davi, amanhã você tem escola de novo. Ele... Eu já fui na escola. Tipo, eu já fui. Não precisa ir de novo. Eu já fui ontem. Aí eu expliquei pra ele que é todos os dias. Que ele tem final de semana. Aí vamos ver. Aos poucos ele vai se adaptando à ideia. Porque ontem ele achou que foi super legal. Ele amou. Mas que era só ontem. Aí vamos ver como é que vai ser. Mais um dia. Que lindo que o Davi tá. Deixa eu ver. Oi, pessoal. Não sei se vocês vão me ouvir direito. Mas a gente deixou o Davi lá na escolinha. E ele ficou super bem. Graças a Deus. E eu resolvi sair caminhar. Hoje em dia tá lindo. Olha esse sol maravilhoso. E as árvores bem amarelinhas caindo. Que é outono, né? Ó. Tão lindo. Eu tô gravando pelo meu celular. Espero que dê certo. Que fique bom. E... Acho que eu tô no lugar errado. Não, tá certo. É que aqui, um lado eles vão. Outro eles vêm. Sabe? Eles são bem corretos. Organizados. É... A gente deixou o Davi. Eu não consigo filmar. Porque ele sempre tá de mão dada comigo. E... É tanta gente. Tantos pais, né? Deixando as crianças. Que eu não consigo filmar. Sem filmar todo mundo. E eu fico meio... Assim, tem gente que não gosta, né? Então, a gente deixou ele lá. E ele foi super bem. De novo. Graças a Deus. De manhã ele não quis acordar. Mas foi. Então, o segundo dia. Até então, realizado com sucesso. Quando a gente pegar ele, eu filmo. Pra vocês verem a reação dele. Se ele gostou. O primeiro dia ele gostou bastante. E agora... Eu fui na missa. Fazia tanto tempo que eu não ia na missa. Eu tava com uma saudade. Então, eu fui na missa. E agora eu tô botando pra casa. Fiz uma caminhadinha. E eu tô até afegante. E... Até depois. Ai, meu amor! É, eu botou uma mão. Uma mão agora aqui? Deixa eu ver. É. É. É a mãe? É a mãe. É a mãe. É a mãe. Ai, meu amor. Tudo bem? Como é que foi a escola? Foi quando eu fui na casa. Foi legal? O que você fez hoje? Você me fez hoje. Você comprou quando você tá jogando. Homem, me campeão. O que você fez hoje? Foi quando eu fui na casa. Foi muito legal? Foi. Hoje foi o terceiro dia. Foi difícil de acordar hoje, né? Mas deu tudo certo. E dá jeito da caminhadinha. E é isso aí. Faz um dia de aula. É muito estranho deixar ele ali. Porque ele tem que entrar sozinho por conta do Covid. Daí eu fiquei tão preocupada se ele consegue encontrar o lugar. Mas ele vai. Ele é muito inteligente. Ai, coisa mais querida. Ele me encontrou e me deu tchau. Para que eu não tava mais filmando. Ele me encontrou não sei como. Entrou na salinha. Ele me encontrou não sei como. Eu tô bem longe da sala dele. Ele me encontrou e me deu tchau. Aí eu dei tchau pra ele. Aí ele ficou tipo todo maravilhado assim que eu tava lá. Ai, meu Deus. Eu tô emocionada. Aí ele foi. Entrou na sala. Coisa mais querida. Ai, meu coração. Ai, eu tô chorando. Pela terceira vez. Eu tava aqui pensando. Eu nem conversei aqui com vocês exatamente como que funciona esse processo da escola aqui na Espanha. A gente chegou aqui e fez um empadronamento. Que é você declarar onde você mora. Igual a residência na Itália. Você vai lá, coloca o seu endereço, seus documentos. E daí, a partir do endereço, eles buscam as escolas mais próximas. Aí a gente pode escolher até cinco escolas que a gente gostaria que fossem em ordem de preferência. Então a gente colocou as consertadas por primeiro. Que escola consertada aqui na Espanha é uma escola que metade paga o governo. Ou uma certa parte paga o governo e outra parte paga a gente. E tem as escolas públicas também, que são muito boas. É pelo que eu ouvi falar. Mas a gente preferia que ele fosse numa consertada. Que todo mundo fala que o ensino é melhor. É mais... É mais... Sei lá. Não sei como explicar, mas é melhor. Então a gente deu preferência pra essas escolas. E como eu falei no começo do vídeo. Quando a gente deu a entrada. A moça já falou que as escolas consertadas não tinham mais vaga. Que só ia poder ser na pública e tal. E ok. E a gente tava esperando esse aval deles. Pra eles falarem qual escola que seria. Demorou um tempão. Deu um problema no nosso endereço. Colocaram numa escola super longe. Por conta desse problema no endereço. E agora deu certo. Semana passada. Tipo... Acho que foi na quinta-feira que se resolveu isso. Tipo, quinta-feira avisou. Ó, vai ser tal escola. E vai ser uma escola consertada. Na verdade o que foi comprado foi o uniforme. A lancheirinha. E acho que foi isso. Aí os materiais a gente vai pagar pra escola. A escola fornece, né. Vai pra escola das nove. Até as duas. E aqui eles têm um costume muito estranho. Que eu costumei acostumar. Que é que eles almoçam duas horas da tarde. Esse é o horário deles almoçar. Todo... Se você for num restaurante uma hora. Ele vai estar fechado. Ele abre uma e meia. Geralmente é uma e meia que abrem os restaurantes. Realmente abre muito tarde. Pra nós brasileiros. Que a gente almoça uns e meia da manhã. Meio dia no máximo, né. Meio dia e meio. É bem estranho. Mas a gente tá tendo que se adaptar. Né. A realidade deles. A rotina deles. E... Antigamente, antes do Covid. A escola era das nove ao meio de e meio. A criança vinha pra casa. Almoçava em casa. E voltava três e meia até às cinco. Cinco e meia. Alguma coisa assim. Ele tinha um horário que a criança vinha pra casa. Ou você pagava um tanto a mais. E ela ficava direto. Daí eles davam o almoço. Mas por conta do Covid. Eles mudaram os horários. Agora é das nove da manhã às duas horas da tarde. E se você precisa que a criança fique até mais tarde. Eles têm um serviço de almoço. E de guarderia. Que eles cuidam das crianças, né. Se os pais têm que trabalhar ou coisa assim. Mas no nosso caso. A gente deixou o Davi até às duas. E ele volta. A gente pega ele duas horas. E a gente volta pra almoçar. Então tá todo mundo almoçando duas horas da tarde. Muito estranho. Mas é a nossa nova realidade. Por isso que eu falei lá no Instagram. Que assim. Que vai mudar totalmente a nossa rotina. A minha rotina vai mudar. Do Davi. Todo mundo, né. Eu vou ter muito mais tempo pra gravar os meus vídeos. Pra me dedicar no canal. Me dedicar no Instagram. Os conteúdos. O Davi também, né. Tenho novas experiências. E como vocês podem ver. Ele tá gostando. Só acordar de manhã. Tá sendo um pouquinho difícil. No entanto. Quando eu tô conseguindo gravar. A nossa rotina da manhã. Porque ainda é muito novo. Eu tenho que. Tá ali em cima. Acordando. Né. Falando com ele. Porque senão ele volta a dormir. Eu acho que é isso de informação. A gente tá pagando. 27 euros por mês. Na escola. 27 euros e 50. Então. É bem. 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 Conta. No último dia de vlog. Vim aqui pegar o Davi. Vou entrar na fila. Que ele sai em 2h10. Mais ou menos. Primeira vez que eu venho pegar ele. Sempre é o Jan. Pra conversar com os professores. Tá na via. Eu vou entrar na fila. Já mudaram com a fila. Vai me auxiliar. Eu tenho que trazer um filho. Pra que eu te lute. Ah. 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 Que religião. Nossa. Faz barulho. Deixa eu ver. E tá escrito da... Ah. 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 oi meu amor, tudo bem? papai vamos lá mostrar para o papai, quer que a mamãe segure a bolsa? a bolsa? papai papai o que é isso? você que fez? então me dá um abraço ai, tudo bem? então depois de escola oi, tudo bem?